O C.C.R.I.S. está aqui ajudando e acompanhando famílias há mais de 40 anos, não tem fins lucrativos, foi coordenado por religiosos até 1997. Eu vi que o C.C.R.I.S. existia, quando minha mãe começou a vir e me botou nas atividades, eu aprendi várias coisas, eu não sabia mexer no computador, eu não sabia tocar violão, eu não sabia jogar bola. Depois que eu comecei a participar dessas atividades, eu comecei a saber mais, e eu acho que isso é muito bom para o meu desenvolvimento, não só aqui, quanto eu posso aprender muito mais na escola. Aqui do C.C.R.I.S. eu gosto muito da parte do coral, eu acho que me revela nessa parte aí, sabe? Porque quando a gente tem amor para fazer as coisas, a gente consegue fazer e mostrar para os outros. O C.C.R.I.S. trabalha atendendo crianças e adolescentes e família, principalmente as crianças no turno contrário à escola, elas estão aqui desenvolvendo atividades, atividades de bandinha, violão. A inclusão digital, a marcenaria, são fornecidas diariamente lanches, alimentação de dois turnos, manhã e tarde. E a gente trabalha com a questão do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Atualmente nós atendemos 60 famílias, são grupos de convivência, que são tratados diversos assuntos como violência doméstica, a questão da violência conjugal, que é diferente, a visão do limite, separação e endividação com os filhos e diversos outros assuntos que são trazidos por elas. E quem acompanha esses grupos de convivência profissional de psicologia e serviço social. Eu quero ser pra você, a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você, a confiança ao que te faz, te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais e mais e mais. Eu quero estar ao seu lado, encontro um inesperado, um arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você, a lua ilumina o sol. Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você.